O que eu ajudo a promover aos mais pobres, aos necessitados? Então a gente acompanha as famílias e gestantes e a gente acompanha a educação, como a mãe está educando a cidadania, a religião. Então, eu entrei na pastoral da criança, como criança, fui acompanhada, da mesma forma que hoje eu acompanho a família. Ficaria muito ruim, pois a gente não daria essa assistência de educação, cidadania, segurança, essa falta de violência também. Ficaria mais difícil do que estar. Eu sempre fui acompanhada para ir para o posto, para fazer o pré-natal, e as vacinas em dia. Eu acho boa. Ela entra, faz perguntas, aí eu respondo as minhas perguntas, ela direitinho. Sobre a saúde dos meus filhos, sobre a minha, da minha gravidez agora, elas perguntam muitas coisas, eu acho tão bom. Eu senti assim, ajuda, porque ela é uma criança especial. Aí eu preciso da ajuda, todo mundo dá orientação, porque eu não tinha bem a orientação assim, estão passando para mim. Ah, eu adorei. Gostei, tomara que continue assim. Nós queremos agradecer ao Arminso pelo seu apoio. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL